Camila Leven está de volta para atualizar detalhes também do tempo. Tomara que nesse verão a gente possa aproveitar e usufruir o melhor da Ilha do Campeche com um tempo mais estável também, né Camila? Mas está longe ainda para ver isso. Ah, eu vi aquelas imagens e já fiquei com saudade. Ah, um verãozinho. Eu adoro o verão. É um paraíso, né? Mas já que a gente está numa outra temática, né? Halloween... Isso, como encarar a chuva. Isso, o tempo está combinando com esse dia 31, está bem com a cara do Dia das Bruxas. Cinza com nevoeiros, essas pancadas aí meio feiosas vindo para a nossa região. Vamos dar uma espiada então nessa cara emburrada que a gente está tendo. Era para ser a Praia do Santinho, né? Mas os nevoeiros não estão deixando, a visibilidade está bem ruim. 22 graus nesse momento já fica o aviso para os nossos queridos pescadores e surfistas. Tenham atenção, porque está difícil de ter uma boa visibilidade no mar hoje. Não é recomendado aí que pequenas e médias embarcações entrem na água com esses dias tão nebulosos assim. Inclusive, em novembro, ele está chegando na tentativa de fazer o sol brilhar. Só que ele só consegue fazer isso acontecer no oeste. Aqui no litoral, vamos continuar assim, com a chuva caindo, oscilando de intensidade ao longo do dia, períodos de garoa, outros mais intensos e a sensação pode ser bastante gelada por esse motivo. Vejam que a gente tem uma mínima de 18, uma máxima que não passa de 22. Amanhã, a chuva não deve dar as caras, mas as nuvens são elas que dominam as condições do céu. 21 graus em Palhoça e 19 graus em Águas Mornas. Parece até que a gente ainda está no nosso período de inverno. Nos próximos dias, tem uma chuva forte chegando. E é por causa daquela combinação explosiva. A frente fria e o ciclone extratropical, ele vai ficar em alto mar, não avança sobre a gente, mas ainda assim consegue complicar as coisas. Na quinta-feira, a chuva deve começar a cair de novo lá pelo oeste, chegando aqui do meio para o fim da tarde. Esses ventos, que podem atingir até 50 km por hora, vão soprar em todas as regiões que fazem parte da costa de Santa Catarina, o que inclui a Grande Florianópolis, isso durante a noite e com velocidade de até 50 km por hora. Na sexta-feira, aí sim a chuva se intensifica em todo o estado. Ela vem de forma intensa e volumosa, com risco alto para alagamentos. E apesar desse começo chuvoso, o mês de novembro deve ser um pouco mais seco. A expectativa é que o volume de chuva fique entre 130 e 180 milímetros. Ainda é um pouquinho acima da média para esse período, mas muito menos do que o que nós registramos. As temperaturas é que devem ficar bem fora do padrão. Os dias mais fechados, que a gente está projetando para essa primeira quinzena, fazem o mês ser mais gelado do que o normal. E nós podemos ter até um episódio de frio, com temperaturas de zero grau e possibilidade de geada nas áreas mais altas da serra, ainda neste mês de novembro. Para os próximos meses, a previsão é que o El Ninho se mantenha conosco. E ele vai ganhar intensidade, se mantendo forte, atingindo o pico entre o fim da primavera e o início do verão. Ou seja, as loucuras no tempo, se depender do nosso menino levado, o El Ninho, continuam a todo vapor. Vamos ter um verão, a princípio, bastante quente, polito e com situações muito atípicas. Vamos aguardar, né? A Camila vai atualizando a gente, porque cada dia é um dia. Olha, quando a gente terminou de observar a previsão climática e eu vi que a gente tem ali essa janela de possibilidade de geada na serra, eu vi que o El Ninho não está brincando mesmo. Verdade, até amanhã, cara. Até amanhã. Obrigado.